aqui no canal tem algumas receitas de lombo suíno, pois é menina, quando eu achava que eu já sabia de tudo de lombo suíno vem um moço da internet e fala assim, olha faz desse jeito que vai ser maravilhoso daí menina, eu fiquei um pouco assim, meia, vamos chamar assim, meia espantada com a receita do moço e se for agradável o nosso paladar, se der tudo direitinho, vou sim deixar o link do canal do moço, como eu sempre faço nas receitas e uma coisa também que eu tenho que falar pra você, comadre, é o seguinte, não sou chefe, tudo eu aprendo nos livros, vejo na internet e aí misturo tudo, quando eu misturo tudo, não deixo o link não, porque tem dica de muita gente e às vezes tem dica também até da minha mãe, como foi um bolo que eu fiz um dia desse aí, certo? daí o moço falou assim, que é pra gente cortar assim, na expressura de 1,5 cm, mais ou menos, os bifes todinhos só que o interessante, comadre, quando você cortar, você não traz a faca até aqui embaixo não você traz mais ou menos até a metade dele, certo? aí olha que outra coisa mais interessante, pode curtir o vídeo aí, curte o vídeo aí que a gente tá aqui na humildade pra fazer uma receita interessantíssima pra você daí o seguinte, comadre, ó, colocamos, cortamos ele em bife largo daí nós vamos vir aqui, ó, calculando o mesmo tamanho, 1,5 cm e vamos cortar na altura que foi cortado, ele horizontal, olha só, entendeu? a gente corta da mesma altura, em horizontal e vertical, não esquece disso não coloquei a nossa panela grande, tá? porque o meu lombo de porco é imenso daí aqui do lado eu tô fritando uns torresminhos e vou colocar esse... essa panha, né? que eu estou fritando aqui, aqui pra untar a minha forma a minha panela ó, de fora a fora, deixa eu colocar até mais um pouquinho porque panha de porco sempre é bem-vinda e, Joaninha... pois é, menina aí, ó, eu quero chegar bem próximo pra você ver, olha que ela foi lavada e, ó, como eu cortei você observou bem, ó? tá vendo? ela fica tipo esse gominho assim daí, menina, o nosso óleo aqui pelo jeito já está quente com a panela já está quente vamos colocar aqui, ó vamos deixar fritando um pouquinho aqui Joaninha, não tem perô, não tem sal, não tem nada não tem, comadre por isso que eu tô te falando, a gente tá testando a receita do moço, comadre é jogo rápido porque o moço falou, ó e, ó, é só deixar deixa eu virar aqui pra você dar uma olhadinha, ó dá aquele pequeno susto ó, aqui, ó nesse lado aqui de baixo, certo? mas eu vou dar um pequeno susto do outro lado lá também porque eu sou brasileiro e o moço não é eu guardo a coisa um pouco mais dourada, tá? tá vendo como a receita a gente vai se adaptando ao nosso jeito de ser e é interessante colocar o óleo ou a banha no seu na panela porque aí não gruda porque já que você vai pegar os dois lados aí você não solta os gominhos, certo? fizemos isso com o mab agora, ó eu dei aquela pequena douradinha nós vamos fazer isso aqui, ó vamos pegar uma latinha Joana, que que é isso daqui, ó sentiu o barulhinho, né? é isso mesmo que você tá pensando uma latinha de ui cerveja, comadre é isso aqui mesmo que nós vamos colocar Joaninha, ui, certo? aí agora que é o momento de nós colocarmos o sal vou colocar aqui, ó uma colher de sopa olha, a ação química do sal com a cerveja que acontece vou colocar aqui uma coisa que eu vou colocar por minha parte e eu gosto bastante é isso aqui, ó turmeric, essa fronda terra caso você queira, você pode colocar curry, tá? eu vou já no naturalzinho no bonzinho mesmo aqui na lateral as pimentinhas que a gente gosta muito aqui em casa, tá? eu tenho essa aqui que já está moída que é a pimenta do reino branca vou colocar desse lado aqui e desse lado vou também colocar pimenta preta essa daqui eu vou moer na hora folhas de louro coloquei umas cinco aqui ó, agora também vem de mim aqui, tá? de mim pra mim é meu toque um pouco de comim eu gosto de comim no frango no... na carne de porco carne de nomo também, tá? tá vendo? tudo aí o tempero comadre eu não vou falar nada não o tempero vai ser a gosto aí você mexe pra cá e mexe pra cá deixa isso aqui agora, ó nós vamos deixar isso aqui em fogo interessante tá? que eu gosto sempre no fogo médio não deixo nada em fogo quente não tapadinho por 15 minutos comadre, enquanto a nossa carne está cozinhando vamos cozinhar batata a receita tá quase bem fiel do moço, tá? Joninha, vocês comem batata inglesa aí? não muito mas pra esse momento a gente vai a gente vai comer e menina o seguinte, ó eu tentei tirar a parte mais feia lavei bem a minha batata porque nós tínhamos uma batata bonita não, tá? e vamos cozinhar essa batata do mesmo tempo que a gente está cozinhando a nossa carne aqui certo? 15 minutinhos se passaram comadre é o momento que nós abrimos a nossa panela jogar um monte de fumaça com aroma aqui, ó que está incrível na sua face me desculpa comadre ó, eu juro que eu faço isso aqui, ó pois é, menina daí nós vamos fazer o seguinte, ó nós vamos pegar a nossa carne o nosso lombinho e vamos virar pro outro lado aqui, ó tá? se você não gosta de muito amarelo que você quer foi a minha opção você coloca colorau, por exemplo tá? e uma coisa que eu senti saudade que foi aquela pimentinha limão que eu amo mas eu estou tentando seguir fiel a receita do moço então vamos deixar aqui mais 15 minutinhos cozinhando de barriga pra baixo agora tapado bom, eu acho que essa parte que é a parte gostosa que mais me apetece que é o seguinte tem uma colher aliás, duas colheres de sopa de mel porque eu gosto desse sabor adocicado e agora eu vou colocar duas colheres de sopa desse óleo de soja como eu chamo isso? shoyu não é isso? duas colheres de shoyu aí meninas vamos fazer isso aqui que é o nosso tempero da nossa carne tá? e no tempero eu vou colocar o cardinomo que eu coloquei no outro aí vai no olhômetro comadre vai no olhômetro e uma coisa que eu sinto falta sempre nas comidas em todas é alho o moço lá não colocava alho não mas eu vou colocar nem que seja esse alho aqui ó sabe que ele é desidratado sequinho pelo menos pra dar aquele cheirinho de alho assim pra eu não poder falar mal da receita do moço né? e aí caso já falei gente todas as receitas quando eu copio assim a maioria eu dou crédito sim tá? isso aqui é manjericão em pó tá? mistura tudo e claro de volta a nossa pimenta do reino que nessa receita tem muita pimenta do reino tá? tô usando a branca aqui que é a que eu tenho aqui mais rapidinho então é só misturar isso aqui e agora comadre vou cortar as batatas todinha direitinho batatas cozidas aí agora comadre ó eu cozinhei bem as batatas tá? eu não fiz igual o moço não que cozinhou a batata pela metade cozinhei bonitinhas aí nós vamos cortá-las na metade e já comadre colocá-las dentro da forma certo? o nosso forno já está ligado e as batatas estão todas acomodadas aqui ao grosso modo daí agora nós vamos pegar a nossa carne colocada aqui entendeu? carne de porco é bem seca tá menina? e como eu tenho a parte interessante que é isso aqui agora nós vamos colocar em todos esses gominhos assim a nossa mistura de mel com esse shoyu acho que shoyu é como fala é a marca né? mas é óleo de soja esse óleo aqui preto conhecido certo? menina colocamos em todos os nossos nossa canha aí agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos pegar o caldo da cerveja e jogar aqui ó em toda a nossa carne não satisfeito o moço pediu pra gente colocar tomate eu vou experimentar colocar um pedaço de um tomate normal e vários tomatinhos pequenininhos assim e também isso aqui alecrim alecrim ele mandou colocar muita alecrim aqui então vamos colocar alecrim eu gosto do cheiro de suaroma rosemary e é isso comadre fizemos isso espalhamos todinho esse alecrim aqui dentro vamos levar pro forno e vamos deixar lá por mais ou menos uns 30 minutos tá? e eu acho que eu vou regar mais porque eu não gosto de carne muito seca não tá? aí é com você comadre e 30 minutinhos depois aqui está o nosso lombo que não ficou tão bonito não tá? mas ficou saboroso como eu já falei essa coisa de seguir o passo a passo na internet às vezes não dá certo não tá comadre mas ficou saboroso sim pra quem gosta de carne ou lombo de porco bem sequinha tá? no meu caso eu gosto de mais recheada principalmente encheado com bacon que fica assim uma delícia agora se você fizer esse prato tira uma foto me marca lá no instagram que eu quero saber de você igual a sua reação tá? e como eu achei essa receita mais ou menos ok eu não vou deixar o crédito não porque eu sei que você vai achar e depois vai ficar falando do que eu falei mal do moço não é que eu falei mal do moço é que comigo a receita ficou uma nota 7 e você aí que nota deu hein? me volta aqui amanhã que eu quero saber um beijo grande e até foi tchau 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 tchau